E eu quero fazer que as pessoas não mudam, possam evoluir, possam melhorar e que temos, que podemos ter igualdade, né? Que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido, porque eu fico dentro de casa e ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe e às vezes nem sempre é possível. Então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Então, como ele fala, eu sou muito jovem, ele tem 22. Então só para completar, Zé, ele, ele, então, essa coisa do Vinícius, que ele centraliza, isso nunca houve, o Carlos Antilotti mesmo falou, nunca houve na história, até do futebol europeu, alguém perseguido, um negro tão perseguido. Porque ele enfrenta, ele continua dançando, ele enfrenta os adversários, mas o que acontece, como o Chene citou, há vários setores da Espanha que dá vergonha para o país. Há muito racismo, sim, entre infiltrado nas torcidas, né? Só para terminar, e o Vinícius Júnior, ele deveria estar acompanhado com o presidente da CBF, que também é negro, tinha que estar do lado dele. Ele está muito sozinho, é impressionante, porque você, está vendo, aí eu acompanho pela imprensa, vejo a imprensa espanhola atacando o Vinícius. O que é que ele provoca? Os próprios comentários em cima desse vídeo, em qualquer rede social, você vai ter um ato racista. E amanhã o risco disso acontecer no estádio é muito grande. Eu não sei quem teve a ideia de promover esse jogo, mas acho que a ideia é muito ruim, porque a gente precisa de ações de fato, a gente precisa de justiça, a gente não precisa que as pessoas tenham dó do Vini, a gente precisa que essas pessoas sejam punidas de fato. E ele totalmente exposto, como o Cosme falou, tinha que estar o presidente ali, alguém junto com ele. Depois, quando ele entra o Rodrigo, né? O pai, o pai. O Rodrigo entra e tal, ali, aí ele continua, ele é aplaudido, inclusive, ali na sala de imprensa. Mas o que me impressiona em tudo, né? Mas ele está sozinho, que eu digo, eu não vejo apoio de nenhum outro jogador e não vejo nenhum jogador preto, dando apoio para ele também. Era assim, acho que se fosse um time, se fosse a gente, olha, vamos fazer o seguinte, se estiver jogando e, às vezes, eu estou distraído, você viu alguma coisa, você parou o jogo, a gente sai todo mundo. Como a Argentina já fez em outros casos, né? A seleção da Argentina tem essa união, tem essa preocupação que a gente realmente não tem como elenco, como time, né? O Dorival falou um pouco sobre isso, mas acho que ele fica muito exposto, é muito jovem, né? E ele segura, ele dança, como o Cosme falou, tal, mas chega uma hora que ele desaba, né? E tem até um momento de fala, acredito que nós não tínhamos nenhum repórter negro. Lá. Sentindo o que ele sentia, é único aquilo ali. Então, a exposição ainda, quando você vai vendo esse vídeo, ele só vai aumentando para o caos. É lamentável. Então, acho que premiaram, entre aspas, a Espanha para falar, vamos jogar aqui e está tudo bem, entre aspas, para a maioria das pessoas e dirigentes da Espanha. Porque se você pegar a Espanha dentro de campo no futebol com racismo, e a Espanha no judiciário, pelo que aconteceu com o Daniel Alves, é um show de horror. Show de horror, total. Isso é, assim, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Pedro Rocha, que substituiu o grande Luiz Rubiales, que deu um beijo forçado na Hermoço, e está sendo processado agora por corrupção e está escondido na República Dominicana. Olha o nível dos dirigentes. Então, o presidente Pedro Rocha, que é o da Federação Espanhola, ele não toma atitude, não tem punição. Ele é pressionado, ele não pune os clubes. Mas, infelizmente, isso só vai parar quando os torcedores forem presos e os clubes punidos. Porque eles representam os clubes. Os clubes também não tomam atitude nenhuma. Nota de repúdio, nota de repúdio, isso não pega nada. Não adianta, não adianta em nada. E justiça, a gente reclama muito da justiça aqui no nosso país, e é real, né? Depois a gente vai falar de futebol, vocês vão ver, tem mais coisa. Mas, é uma coisa, a Espanha, realmente, a negociação de valores para a liberdade de Daniel Alves, saiu hoje, depois a gente vai falar. Os casos de racismo. O Vini, não é nem... É assim, gente, é absurdo. Porque todo jogo, ele é... Eu nunca vi alguém ser tão perseguido. Ele enfrenta, tal, ele está... E é muito novo. É um mundo que está em cima dele. Doze casos, doze casos de racismo contra ele, começou em 2021, e ele ainda cega e fala... Ele tem proposta altíssima do Manchester United. Ele falou, não vou sair daqui. Os racistas não vão me tirar daqui. Então, é uma reação, mas solitária. Você disse muito bem. Eu já falei com jogadores que atuam na Europa e não quiseram falar sobre racismo. Eu falo, tipo, jogadores falam, eu dou entrevista para você, mas não toca no racismo que eu não vou falar. E jogadores negros. Então, não dá para entender. Então, não dá para entender. Pode esperar. E vir com você, masNO. E aí